Oi gente, como vocês estão? Espero que você esteja tudo bem se cuidando e espero que vocês tomem a vacina, se cuidem, amem a si e a seu próximo, pra que não venha pegar essa enfermidade que é um vírus tão terrível, Jesus, que é tanta vida, tanto pai, tanta mãe, tanto familiar indo embora e a gente não pode nem se despedir, é um vírus mortal, mas que nem a vacina tá vencendo, mas a gente tem que tomar, por quê? Porque é um jeito da gente se prevenir mais, apesar que quem previne a gente, quem protege a gente, é Deus. Gente, você for sair, use máscara, use álcool gel, dê distanciamento, se cuide de verdade, porque esse vírus não tá de brincadeira com ninguém, esse vírus veio pra destruir. Gente, eu vim ensinar pra você a simpatia do xixi, desculpa gente, a simpatia do xixi no congelador, pra você que quer destruir aquela pessoa, que você quer pisar aquela pessoa, você quer que aquela pessoa sofra, você quer fazer a vida da pessoa virar de cabeça pra baixo, você quer que aquela pessoa pague com a mesma moeda tudo que fez pra você, uma coisa simples, você vai pegar um copo descartado, vai botar o xixi, o primeiro xixi da manhã, aí você diz assim, pode ser qualquer um, não, o primeiro xixi da manhã, porque ele tá bem concentrado, em qualquer lua, qualquer horário, qualquer dia, só tem que ser o primeiro xixi. E você vai escrever o nome da pessoa que você quer destruir, fulano de tal, fulano de tal, sete vezes, pode ser caderno, folha de caderno com linha, papel em branco, não interessa, com lápis, com caneta, do jeito que você quiser, o importante é o xixi e a sua fé que vai ter a lei nessa simpatia. Então você vai escrever o nome da pessoa sete vezes, aí você diz assim, mas eu não tenho o nome dele todo, só tem o primeiro, você bota sete vezes, não tem o nome, tem o apelido, você coloca sete vezes o apelido daquela pessoa, aí você pode assim, mas eu não tenho o nome, mas eu tenho a foto, melhor ainda, você vai imprimir aquela foto, vai drobar ela bem drobadinha, e vai colocar dentro do copo de xixi, e o nome é a mesma coisa, você vai drobar bem drobadinho, sempre pro lado de fora, porque você quer destruir aquela pessoa, e que aquela pessoa perca tudo, perca trabalho, perca família, não fique com nada, que a vida dele só vai de ladeira abaixo, que tudo que ele fizer dá errado, que tudo que ela fizer dá errado. Essa simpatia, ela serve de mulher pra mulher, de homem pra mulher, de mulher pra homem, de homem pra homem, qualquer tipo de pessoa. E você vai botar isso dentro do copo, e vai deixar lá. Você só vai pegar este copo, e colocar dentro do congelador, e deixar lá dentro do congelador. Esse copo vai ficar dentro do congelador o tempo que você quiser, até a vida da pessoa se destruir. Quando você ver que a vida daquela pessoa se destruiu, você vai lá, tira, e joga fora. O xixi é o nome dentro do congelador, que é pra aquela pessoa sofrer, pagar tudo que ele fez com você, ou ela fez com você. Quando você ver que aquela pessoa pagou tudo que fez com você, você tira, joga fora o xixi, e o copo bota dentro do lixo, e vida que segue. E aquela pessoa vai aprender que com você não se mexe. Só faça se você tiver certeza do que você quer. Não faça por brincadeira. Faça com certeza. E não esqueça, isso é simpatia, não é milagre. Você tem que esperar. Gente, você que chegou aqui agora, se inscreva, comente, deixe seu like, e dê aquela forcinha pra novinha crescer. Gente, espero que vocês gostem, e volte pra comentar o que você achou. Tchau, gente!